Olá pessoal, professor Wagner Inácio, conversar com vocês sobre coleção e resumo para concursos volume 5, Direito das Coisas, é, Direito das Coisas, Posse, Propriedade ou Direitos Reais, porque tem a laje agora do lado da propriedade, e os direitos da vizinhança. Nesse livro, que eu pude escrever ao lado do meu grande amigo Júlio César Franceschetti, professor e juiz de direito em São Paulo, e o Renan Agrião, um cara espetacular, nós trabalhamos toda a temática teórica do Direito das Coisas, já com direito de laje, multipropriedade, falando da MP 881, a Lei 13.777 de 2019, que alterou a nossa legislação, trazendo a multipropriedade, e também a Lei 13.465 de 2017, que fala da nossa laje. é, é, aquele direito real sobre coisa própria, quer saber por quê? Tem que ler aqui, coleção resumo para concursos, volume 5. Lembrando que essa coleção nossa, tanto é focada para aquela revisão específica para um concurso, quanto aquela análise, aquela primeira leitura ou uma revisão no curso, na graduação. Curso e concurso, sempre trabalhe com isso. Praticidade, objetividade, direcionamento. É isso que a coleção resume para concurso. Vem cá conhecer, aquele abraço! Curso e concurso, sempre trabalhe com isso.